Quase 258 mil somales morreram de fome entre outubro de 2010 e abril de 2012. Os dados preocupantes foram publicados no relatório da Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O estudo foi realizado em conjunto com a Rede de Alerta contra a Fome, financiada pelos Estados Unidos. Segundo o documento dessas vítimas da grave insegurança alimentar na Somália, 133 mil eram crianças com menos de 5 anos, ou seja, mais da metade das mortes. Em proporção, os números representam 4,6% da população total do país e 10% das crianças somales. Nas regiões de Baixo Xabeli, Mogadício e Bai, as mais afetadas, a crise alimentar matou respectivamente 18%, 17% e 13% das crianças com menos de 5 anos. O balanço é superior ao da fome registrada em 1992, que teria matado 220 mil pessoas em 12 meses. Mas a crise anterior é considerada mais grave, já que representa um percentual maior da população. A fome de 2011 e 2012 na Somália afetou quase 4 milhões de pessoas, ou seja, metade da população do país. A crise foi provocada principalmente por uma grave seca no chifre da África e se agravou com a situação instável da segurança no país, que está em guerra civil desde a queda do presidente Sead Barri em 1991.